Uma explosão em uma lancha da Marinha na manhã de hoje deixou três militares feridos. Foi na capitania fluvial da Amazônia Ocidental durante um procedimento de rotina. Um militar já recebeu alta, os outros dois sofreram queimaduras e são internados no 28 de agosto. Um inquérito policial militar foi aberto para apurar as causas do acidente. O Amazonas vive a expectativa de aprovação no Senado da PEC, que prorroga a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. A proposta de emenda constitucional tramita no Senado e aguarda votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa. O relator da PEC na CCJ é o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas. O líder governista já deu parecer favorável e acredita na aprovação ainda esta semana. Bem, hoje nós vamos ter a primeira votação que será do requerimento com calendário especial. E aí amanhã na CCJ será o parecer pela manhã e caso seja aprovado o requerimento hoje, que nós esperamos que sim, poderemos então votar, se houver consenso por unanimidade, amanhã à tarde o parecer no plenário. Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, a PEC da Zona Franca segue para votação em dois turnos no plenário. Caso seja aprovada, aí é a vez da presidente sancionar a nova emenda constitucional. A votação da PEC da Zona Franca na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania está marcada para as 10 da manhã desta quarta-feira, horário de Brasília. Agora vamos ao vivo a Brasília conversar com o Amaral Augusto, que tem mais detalhes. Boa noite, Amaral. O clima então é favorável de aprovação para a PEC amanhã aí no Senado? Boa noite, Marcela. Boa noite a você, muito boa noite a todos que acompanham o SBT, a TV em Tempo. Pois é, eu acredito que sim. Pelo movimento que nós observamos aqui dos nossos senadores, tivemos a oportunidade de conversar com dois deles, a senadora Vanessa Graziottin do PCdoB e também o senador Eduardo Braga do PMDB. E eles acabaram deixando isso muito claro, que há um clima de otimismo e de bastante empenho por parte da nossa bancada para que isso aconteça e aconteça o mais rápido possível. A gente também observa que os demais senadores estão bastante empenhados. Aliás, isso faz sentido, porque a PEC da Zona Franca, a PEC, traz de carona a lei de informática e também das áreas de livre comércio, Marcela. Agora, Amaral Augusto, a gente vai precisar de uma maioria simples aí para essa aprovação, se for realmente amanhã, ou precisa realmente que a maioria dos senadores votem a favor da prorrogação? O que você tem de informação? Pois é, a gente precisa sim. Pois é, a gente precisa de uma maioria sim, de uma unanimidade. Isso porque o requerimento de calendário especial que faz com que essa votação no plenário seja quase que emergencial, também indica a unanimidade de senadores a favor dessa votação. Portanto, é esse o risco, é a delicadeza dessa articulação política. É preciso que haja realmente uma certeza de que vai funcionar a votação e de que todos estão empenhados, todos eu falo, não só a nossa bancada, mas os demais senadores, em aprovar a PEC, a prorrogação da Zona Franca, por mais 50 anos. Por isso que há necessidade de uma articulação muito segura antes de ir para o plenário e prosseguir com a votação. Marcela, com imagens, é importante eu também falar isso, com imagens do Márcio Souza, de Brasília Amaral Augusto, para o Jornal em Tempo. Obrigada. Fala muito bem aí o nosso repórter Amaral Augusto, direto da Capital Federal, com imagens de Márcio Souza só ratificando. Em Manaus, o preço do tomate oscila a cada mês. O quilo que era vendido por R$ 8,00 caiu para R$ 4,00 em alguns locais. Dona Lucélia tem um restaurante. Ela compra toda semana R$ 20,00 de tomate. Hoje teve uma surpresa. Está em conta agora, né, que já está abaixando. Está R$ 7,00, R$ 8,00. Agora já está mais em conta. Na feira da Manaus Moderna, os preços variam entre R$ 4,00 e R$ 6,00. Seu Lula pesquisou o mais barato e levou para revender. Vai ganhar R$ 0,50 em cada quilo. Estava R$ 8,00, agora está R$ 4,00. Está bom o preço. Dá para levar um pouco mais agora? Dá, sim. Há dois meses, o quilo do tomate era comercializado até por R$ 8,00. Mas nesta segunda-feira, os preços começaram a cair. O baixo, a gente mesmo tem que comer. Porque é melhor perder menos do que perder mais, né? Quando está caro, as vendas caem mais um pouco, né? Em média de 20%, 30%. O motivo da variação é a oferta. Quando está em baixa, o valor eleva. A produção de tomates ainda é baixa no Amazonas. Ano passado, foram 1.500 toneladas. O que não é suficiente para atender a demanda. Por isso, é preciso importar de outros estados. 90% dos tomates vendidos nas feiras e supermercados de Manaus vêm de fora. No Amazonas, são 1.870 produtores. Segundo o IDAM, produzir tomate na região sai muito caro. O jeito é importar. A maior parte do produto vem do Nordeste. O nosso clima de alta umidade, alto índice de chuva, ele não é favorável ao cultivo de tomate. Então, incidência de doenças fúngicas, de bactéria, são muito altas. Então, o controle sai mais caro. Então, implantar um hectare de tomate aqui é bem mais caro do que implantar um hectare de tomate em outra região que tem um clima mais favorável. Apesar da oscilação, o tomate é sempre bem-vindo. Se a gente puder, a gente não deixa faltar. Em Manaus, a quarta-feira vai ser de tempo parcialmente nublado. Mínima de 25 e máxima de 35 graus. Em Humaitá, Canutama e Boca do Acre, o tempo também vai ser parcialmente nublado. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. O fenômeno das terras caídas causou desabamento em terreno próximo ao porto de Iranduba, na região metropolitana. E algumas casas ficaram submersas. Nossa equipe foi de lanche até o local que fica a 300 metros do porto. Aqui, é possível ver o barro das terras agora submersas. Seu Sebastião estava no momento em que o barranco começou a ceder. Tinha um negócio de uma balsa bem na frente, aí quando começou a arriar, o carro da balsa saiu para fora e foi caindo. Segundo o serviço geológico, esse desabamento foi causado pelo famoso fenômeno das terras caídas, muito comum aqui na região. No período de estiagem, o rio causa erosões na terra e ela enfraquece. E acontece isso que vocês estão vendo aqui. Aonde existia terra antes, houve esse desabamento. E aqui, a única casa que restou é aquela mais ali ao fundo, que segundo os moradores, amanhã pode não aguentar. A área já foi atingida outras vezes pelo fenômeno. Seu Manuel disse que, da última vez, um morador desapareceu. Deu a terra caída, aí ele estava dentro da casa e disseram para ele sair de dentro da casa, né? Aí ele disse que não, que ele ia terminar de desmanchar a casinha dele, né? Que era a única que ele tinha aí. A terra caída parou bem embaixo do esteio da casa dele, aí na sequência que ele estava desejando para tentar desmontar a casinha dele, a terra foi embora, ele e a casinha dele. No total, três casas ficaram submersas com o deslizamento, mas estavam abandonadas. Segundo a Defesa Civil, vai ser emitido um relatório para ação na área. O Jornal em Tempo desta terça-feira termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. Você também pode interagir com a gente, mandando críticas e sugestões para fazer o nosso telejornal por meio do nosso número do WhatsApp. Também está aqui na sua tela. Muito obrigada pela sua audiência, uma ótima noite para você. E a gente se despede com imagens ao vivo do Congresso Nacional de Brasília, onde amanhã pode ser aprovada por mais 50 anos o projeto da Zona Franca de Manaus no Senado Federal. A gente se vê amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri